Oi, oi, flores do dia! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal E eu estou com essa carinha aqui de quem acordou há pouco tempo Na verdade, mentira, não acordei há pouco tempo, não Mas eu ainda tô meio, tipo, modo que acabou de acordar, enfim Mas hoje eu vou gravar pra vocês um study vlog diferente Eu já gravei um study vlog aqui no canal, no meu curso de administração Mas eu tô, tipo, praticamente formada Então, assim, faltam poucas matérias e só online Então não tem muito o que eu mostrar pra vocês Sendo que o que eu tô me identificando hoje em dia nessa fase da minha vida É com o curso de astrologia, que eu já comecei desde o início do ano Comecei em abril esse meu curso de astrologia E agora eu tô mais por dentro As coisas fazem mais sentido, né? Porque é muito complexo a astrologia É muita coisa, não é simples Se você acha que é simples, nada a ver Não é nem um pouco simples, na verdade é bem complexo Tem muitas coisas ainda que eu tenho pra aprender Nossa, eu tenho aula online toda quarta-feira E tem as aulas gravadas que eu preciso assistir E elas estão bem desatualizadas Não consegui acompanhar as aulas gravadas junto com as aulas ao vivo Mas hoje eu vou reservar em tempo pra eu poder estudar Vou mostrar pra vocês meu estudo Eu já tô aqui na minha bancada Na loucura que é essa bancada É aqui que eu sempre estudo, trabalho, gente Meu quarto é bem pequeno Então eu coloquei essa bancada aqui Porque eu não tinha espaço pra isso E agora eu tenho, mas é tudo muito, né? Pequenininho, enfim A minha aguinha que não pode faltar Eu tô com essa garrafinha aqui que não é bonita Mas é prática Já até prendi meu cabelo Eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo meu conteúdo de astrologia Primeiro que eu encadernei o e-book do curso Que é só a parte 1, tá? Esse e-book aqui E eu encadernei e tá com uma impressão muito boa Tipo, as páginas, elas estão bem brilhosas, sabe? Não sei explicar Tá tudo muito nítido Com as cores muito vivas Eu não fiz aqui na impressora da minha casa Então, assim, Júlio, parece que eu comprei o caderno Maravilhoso E aí eu tenho esse conteúdo desse livro aqui Que eu preciso ainda imprimir as outras partes Que isso é só a parte 1 E nessa postila aqui Que eu tenho esse É uma postila que eu usava pra minha faculdade antiga Eu guardava muita coisa da faculdade aqui Guardo tudo que é do curso Nessa parte aqui da frente Bom, então basicamente tem essas folhas aqui Que elas estão sempre comigo em toda aula Eu preciso delas Eu preciso olhar pra elas Pra poder ir sempre checando E sempre consultando Eu tô começando Então é óbvio que eu não tenho Tudo ainda na minha cabeça Então aqui eu tenho um gráfico Que é disponibilizado pelo próprio curso da Rafa Um gráfico de luz e sombra De todos os signos Os signos Que tem o eixo O símbolo deles O elemento A qualidade As características Tem aqui os planetas Que explica sobre as características De cada planeta Então eu sempre tô consultando também E o que eu mais consulto Que tá até um pouco amassado Enfim São das casas astrológicas Gente Porque pra você Fazer a interpretação do mapa Você sempre começa O ideal é você começar Pelas casas astrológicas Que são muito importantes Essa parte aqui São os mapas De amigos meus Que eu imprimi Que também é muito importante É uma dica que a Rafa dá No início do curso De você escolher os cinco mapas De pessoas próximas Também não tão próximas Que não sejam da sua família Assim É o ideal Porque você vai estar começando Então pode se confundir um pouco E eu já destruí Enfim Então eu imprimi aqui Uns cinco mapas Sem ser o meu De cinco amigos meus Que eu fico consultando Durante o curso Também quando eu aprendo Algo novo Pra ver se eu consigo Interpretar Enfim E o que fica sempre comigo Que é o meu próprio Tá aqui Então sempre quando A gente vai aprender Sobre alguma coisa Eu aprendi esses dias Sobre o planeta Marte Então ela sempre pede Pra você Ah vê No seu mapa Aonde que tá o seu Marte Onde que ele tá localizado Em qual caso Em qual signo Então a gente sempre tem que Olhar pro nosso mapa É o ideal Então essas são Minhas ferramentas de estudo Vamos dizer assim E o meu computador Que é onde eu acesso A plataforma do curso Esse daqui é o meu caderno Do curso Nessa parte aqui É que eu deixo separado Pra todas as anotações Que eu tenho no curso E eu parei Na aula ao vivo Que eu tive sobre Marte E também anotei Um pouco sobre Vênus Porém a aula gravada A última que eu assisti Foi a aula 5 Que foi sobre Ares A aula 5 Engloba todos os signos Primeiro foi o Ares Depois Toro Gêmeos Que segue a ordem Dos signos do Zodíaco Gente Eu já tive todas essas aulas Na aula ao vivo Então na verdade Eu estou relendo sobre E tendo a chance De fazer anotações Porque a aula ao vivo Eu gosto muito De poder parar Pra analisar Refletir Pra poder absorver tudo Se eu paro pra escrever Eu perco as coisas Que ela tá falando Vamos ver quantas aulas Eu consigo assistir hoje Mas é assim Basicamente que eu vou fazendo Eu vou assistir a aula Vou podendo pausar Vou fazendo anotações E é isso Vamos falar agora Sobre o signo de novo Que é o signo da perna fixa O que é o signo da perna fixa O que é o signo da perna fixa É isso Se inscreva no canal Acabei agora a parte do signo de touro E eu amei, foi uma aula incrível Já fiz as minhas anotações Que eu mostrei um pouco pra vocês E aí agora eu vou partir pra aula de gêmeos Que também é uma aula curta De 13 minutos É que a primeira aula de Ares Foi uma aula mais longa Então eu imaginei que as outras também seriam Mas estão mais curtas É bom que eu consigo Às vezes aí adiantar Acho que umas 4 siglos, não sei Eu vou fazendo aqui, estudando E vou vendo quanto tempo que eu tenho Porque daqui a pouco eu vou ter que treinar Que eu tenho coisa pra fazer mais tarde também Eu reservei aí umas 3 horas pra estudo Talvez eu estude amanhã E aí eu grave também Mas enfim, bora agora pra aula de gêmeos Tô super empolgada, gente Amo falar sobre astrologia Toda hora que eu estudo mais, escrevo mais Eu aprendo um pouco mais sobre cada signo E não é só também sobre aprender sobre os signos É você se autoconhecer também Porque a gente tem todos os signos no nosso mapa, né? Então todas as energias que a gente estuda A gente tem um pouco delas também E é muito legal a gente se autodescobrir Descobrir cada vez mais sobre nós mesmos A astrologia A gente tá num eterno estudo sobre autoconhecimento E super profundo Você lidar com o misterioso É super escorpião A astrologia é totalmente escorpião Casa 8 Que tem a ver sobre os mistérios da vida Sobre as nossas emoções As nossas dores Porque, querendo ou não, a gente descobre muito sobre nós mesmos Vocês não têm ideia Enfim, bora lá voltar pros estudos Eu vou falar agora sobre o signo de gêmeos Sino mais rápido Gente, acabei de escrever aqui sobre gêmeos E o meu caderno fica uma bagunça mesmo Eu marco só as partes que eu acho importantes E pertinentes, sabe? Então fica tipo a coisa mais bonita do mundo Mas eu consigo me achar super bem E se eu tiver alguma dúvida depois Sobre cada signo ou qualquer coisa Eu consigo ver exatamente o que eu quero Eu quero saber as baixas vibrações Eu quero saber qual é a sua relação com o seu regente Eu quero saber a sua relação com o seu signo complementar As suas altas vibrações Enfim Eu marco essas partes importantes Com marca-texto Pra eu saber o que tá sendo falado naquele texto Signo de gêmeos também foi super legal de aprender Signo de comunicadores, né? Comunicação é tudo E comunicação me motiva Não é à toa que eu tenho um canal no YouTube Então eu adorei escrever sobre gêmeos E é isso, gente Já são duas e meia Que foi a meta aí que eu coloquei pra mim Pra eu dar uma pausa e almoçar Tô morrendo de fome O tempo hoje tá horrível Não sei se dá pra ver Mas tá super nublado o dia de hoje Eu esqueci de colocar a minha comida pra descongelar E eu quero comer agora Então eu acho que eu vou sair pra comer Já vou pôr minha roupa de treino Porque eu vou treinar depois de comer E é isso, gente Por hoje eu acho que eu não vou conseguir estudar mais Amanhã é feriado Eu teria aula ao vivo de astrologia Mas não vou ter Até chequei aqui no cronograma que eles dão E realmente eu não vou ter Mas eu vou estudar Gente, foi aí metade da água Não bebi tanto Porque ela era tão concentrada Que não que eu tava estudando Que eu até esqueci de beber água Acabei de treinar E eu fiz simplesmente um mingau Maravilhoso Vou deixar aqui a foto dele Hum, gente Tava uma delícia Tem a receita dele lá no meu Instagram Então, quem quiser Ai, cachorra Doida Caos total Enfim Tem a receita no meu Instagram Quem quiser é só ir lá conferir E é isso, gente Vou pro meu compromisso agora Tomar um banho E até amanhã, provavelmente E eu começo o vídeo Volto aqui pra falar com vocês A Aluna tá ali observando Eu adoro ficar aqui na janela Enfim, gente Já estamos aí no dia seguinte São seis horas da tarde Hoje é um feriado E como eu falei pra vocês Eu ia estudar hoje também Hoje era pra ter aula de Astrologia Como eu falei, mas não vai ter Então eu também vou estudar Porque hoje era pra ser um dia de estudo Já, então vou utilizar desse tempo Antes eu vou Encher minha garrafinha Ah, e dá pra ver, né? Eu tô com roupa de treino Já treinei hoje também Me pegou saindo do banheiro Dá oi, amor Pro vlog Vlog não E aí, vlog do dia É isso É esse de água aqui pra mim Gente, pra ver se eu faço tudo, amor Tá falando Que lindo Que lindo Gente, eu tô aqui com as minhas tabelas Que eu mostrei ontem também Enfim Tô com as mesmas coisas Vou organizar aqui Meu amorzinho já pegou água pra mim Então eu estou com a minha garrafinha d'água Eu vou agora pra aula de câncer Então é esse que é o próximo, gente Câncer E é isso O posto complementar de Capricórnio Que é o meu signo Pra quem não sabe Então Bora lá Eu adoro todos os signos, gente Mas câncer também É um dos meus favoritos de estudar Gente, pausa aqui nos estudos Pra falar sobre Hoje é um dia que tá chovendo, né Tipo assim, o dia inteiro ficou chovendo Tudo dublado Cara, dia perfeito pra estudar Fala sério É uma informação super aleatória Mas que eu acho que super combina, sabe Bem, tipo O cenário perfeito pro estudo Porque quando tá um dia de sol Assim, vibrante Eu tenho muita vontade de estar, tipo, lá fora Sabe Vivendo e tal Enfim Fazendo coisas outside Quando tá chovendo assim, cara É muito bom pra poder estudar Enfim Tchau 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 Gente, acabei agora A aula de câncer Foi uma aula um pouquinho mais longa Foi de 20 minutos E foi super legal também A próxima aula agora seria de Leão Hum, meu namorado é leão Também é um signo super legal Super interessante Mas eu acho que Eu tô um pouco, tipo Cansada de ver só signo Eu acho que eu vou pular Talvez pra aula 6 E já é outro assunto, né Por exemplo, a aula 7 É sobre casas astrológicas E rodas odiacal E a 8 É como utilizar mandalas astrológicas E casas interceptadas Decidi fazer aula de como utilizar Mandala astrológica Interceptá-las Porque eu ia ver outra aula Porém ela tinha 48 minutos 50 minutos, enfim Eu já tô meio cansada Já tá tarde também Eu já tô mais de uma hora aí estudando Então eu queria fazer alguma Que fosse mais curtinha E essa tem 20 minutos Então vai ser tranquilo de fazer Então bora lá pra mais uma aulinha E a última do dia de hoje Mas gente, eu amo estudar astrologia Sério, me dá muito gás, sabe A cada 12 fala sobre trabalho Rotina, saúde E a cada 12 fala sobre seus sonhos Traumas de infância Caralho, a primeira Ou seja Cara, eu tento dizer muito Caralho, a primeira Tá, então assim A gente se torna muito Planetas muito poderosas Gente, então nessa aula Ela pediu pra pegar a apostila Que tem disponível na plataforma do curso E ela tá falando sobre esse exercício 4 Que tem aqui Essa aula é sobre interpretar, né Interceptar a casa com signo Pra gente poder interpretar Então tem esse exercício aqui Que fala assim A casa 1 do meu mapa natal Está no signo D Enfim, é um exercício tranquilo Só pra você ir preenchendo E depois você ter essa noção e tal Enfim Só pra vocês verem Porque, enfim Até agora eu não tinha tido Nenhuma aula pra fazer exercício Então é legal mostrar pra vocês Um pouco também Sobre como que é o curso Aí eu tô com o meu mapa astral Aqui também em mão Então eu vou olhando E vou anotando Pra gente poder fazer esse cruzamento Porque é importante Pra você saber qual signo Tá naquela casa, sabe? Ah, na minha casa 1 Tá qual o signo Na minha casa 2 Tá qual o signo E fica mais fácil Depois de você interpretar O seu próprio mapa Principalmente quando você Tá começando, né Gente, essa aula foi muito louca Eu sei se vocês perceberam Eu peguei papel Foi papel pra lá Foi pra cá Porque foi muita análise Ela falou também sobre signos Que acabam tendo duas casas nele Quando isso acontece Significa que tem algum signo Que não tem nenhuma casa E no meu mapa não acontece isso Mas no meu namorado Que tá aqui Acontece isso Aí eu já peguei o mapa dele Pra poder dar aquela analisada, né Ela fala sobre Quando você tem um signo Que duas casas se apropriam Daquele signo Você tem potencialidades Naquele local Naquele espaço São potencialidades Outro me pode ser excesso, né Super legal, gente Adorei Foi uma aula que também Fica assim Vários na mente Porque você já começa A interpretar Já começa a fazer Vários links dentro da cabeça É isso E com essa aula Que já deu aqui na minha cabeça Deu um pânico Eu vou acabar por aqui É isso Viemos aqui comer Num local perto de casa Eu ia mostrar pra vocês É arabades É espirra Eu ia mostrar pra vocês Só que No caso a gente comeu Acabou E é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse estericlog E é isso Beijo